Fala galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar, pessoal, acabou de sair o trailer do Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City, eu não estava sabendo desse super lançamento que vai estrear aí nos cinemas dia 2 de dezembro, espero que não seja nos moldes daqueles filmes antigos Resident Evil que são terríveis, eu não consigo entender lufas daquilo lá, mas vamos dar uma olhada nesse trailer maravilhoso, inscreva-se no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos patrocinadores da descrição e vamos lá para o vídeo. Toda história tem um começo, descobre a origem do mal. Você vai voltar aqui, Claire, suas conspiracias não eram verdadeiras quando nós fomos crianças e não são verdadeiras agora, nós precisamos expostar a Umbrella. E caralho, a Claire era casada, eu sabia dessa não, mano. Eu estou com medo, Claire, eu estou com medo do que eles vão fazer nessa cidade. Você vê, a Umbrella, eles tinham um incidente, eu estou falando de Chernobyl, se você sabe o que eu quero dizer. As pessoas estão se sentem doenças. E o caminhão nele, Shell. Me ajuda, Claire, deixe o mundo saber o que está realmente acontecendo. Olha a música, o Forno Unblond, cara. Vamos lá? Ué, será que vai misturar o Resident Evil muito, né? O que está fazendo aqui? Isso é o que eles estão experimentando com ele. E vai, caralho, aí, vai dinheiro, cara. Oh, tá. O que é o do... O negócio do He-Man? Nós temos que sair daqui. Caralho, qualidade. Nós vamos levar a Umbrella. Vamos dar uma ação gráfica level 998 mesmo, né? Caralho, aquele ali é o Fiuk? Esse aqui é o Fiuk, então? Caralho, esse é o Leon? Eu não posso acreditar em esse Leon. Essa menina... Eu esqueço o nome dela. Acho que ela é brasileira, não é? Já vi ela em alguns filmes de baixo orçamento. Agora, esse Leon aqui ficou uma pica, né? Vamos ver se a gente consegue pegar outros personagens aqui. Ah, não, ela não é... Não é casada, né? A Claire é solterona da pista. Caralho, esse Leon ficou uma foda. Aí, o maluco do caminhão, ele vai botar igualzinho. Mas o Leon, não. Aí, aquela parte da... Da garagem, né? Caralho, aquele Leon ali ficou muito escroto, cara. Muito escroto. O que estamos fazendo aqui? Isso é onde estão experimentando ele. É o Escol, aquele maluco ali, né? Você precisa de ajuda? Você não precisa de ajuda. Nós temos que sair daqui. Caralho, ficou maneiro. Baixa orçamento legal, né? Nós vamos levar a umbrella. Efeitos especiais nível... Mortal Kombat, lembra do filme do Mortal? Cara, eu acho que esse residente aqui tinha que ter sido aquele residente lá, né, cara? Que é a única porra que valeu daqueles residentes daquela... Daquela mulher russa... É... Angelina Popovic. Qual é o nome dela? Não sei, não lembro o nome da mulher. Não lembro o nome da... Jokovic. Mila Jokovic. Foi a parte que ela apareceu pelada, né? Porque o resto do filme é uma porcaria. É o filme inteiro. Até hoje eu não entendi... A ligação daquela porra com a série. Aliás, não deve ter ligação nenhuma. Porque a série não tem ligação nada com nada. Né? Um monte de evento desconexo. Eu teria que ver... Pô, maratonar aí o canal da Monique pra poder entender... Essa... Essa bomba que foram esses filmes da residente. E... Bom, se tem o Esco aqui, né? Provavelmente vai ter... Deve ter o Chris também. Né? Se apareceu aquela parte do primeiro residente. Deve ter o Chris. Deve ter a Jill. Só não consegui detectar... Quem são eles ali. E só não gostei desse Leon com o cara de maconheiro safado, né? O cara de maconheiro da... Da UERJ. Achei que ficou bem... Bem... Merda. Coloca nos comentários aí o que você achou desse Leon. O que você achou desse Resident Evil aqui. Eu sei que tá... Tem uma série do Resident Evil Netflix. Não sei se já tem, se não tem. É... Queria até ver. Né? Porque pareceu que era maneira, assim... Os teasers que eu vi. Mas não sei se saiu. Ainda. Então é isso aí. Espero que... Espero que... Que... Acredito que deve ser um... Que deva ser um filme... Legal, assim... Nessa pegada dos filmes do... Pai do Alain Zocca. O mestre do terror. O... Stephen... King. Bem na pegada Cristine. O carro assassino. E o iluminado. É isso aí, galera. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.